E aí gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje é um pouquinho diferente, é um assunto que eu nunca trouxe aqui no canal, mas espero muito que vocês gostem. Há dias atrás eu coloquei a caixinha de perguntas lá no meu Instagram, eu pedi pra vocês mandarem perguntas diversas, assim, sobre todos os assuntos, e eu recebi como sugestão fazer um vídeo sobre conselhos amorosos. Aqui estou eu, vocês mandaram, algumas meninas compartilharam, e eu vim aqui dar a minha opinião, conversar um pouquinho com vocês. E se vocês gostarem, tem aqui embaixo que eu posso trazer mais. E é isso, vamos ao vídeo. Então a primeira história é a seguinte. Tenho 15 anos e estou namorando há 3 anos. Meu namorado está trabalhando de domingo a domingo até tarde e mal consigo ver ele. Sou com muita saudade e não sei o que faço. Amo demais ele e não teria coragem de dar um tempo. Mas também não consigo ficar sem ver ele. O que faço? Eu acho que isso não é um motivo de término e nem de dar um tempo, porque eu acredito que dar um tempo só acaba machucando as pessoas, porque, querendo ou não, vocês estão separados, mas estão juntos, e isso acaba machucando muito e desgastando o relacionamento. E também eu acho que não é um motivo de vocês terminarem. Eu sei que é bem difícil se adaptar a uma rotina assim, onde você não vê a pessoa que você gosta poucas vezes na semana, mas eu acredito que vocês podem se adaptar e aproveitar os poucos momentos que vocês ficarem juntos, você tentar entender o lado dele, porque eu acredito que pra ele também não está sendo fácil não te ver, e tentar não brigar, porque, querendo ou não, quando a gente fica muito tempo sem ver a pessoa que a gente gosta, a gente começa a brigar, começa a discutir por qualquer coisa, fica aquela insegurança, mas conversar mais, aproveitar os momentos que vocês estão juntos e não terminarem. Em dezembro de 2017, eu fui trabalhar na loja no shopping, ó, pelo mês de dezembro, mas eu acabei sendo contratada pra ficar lá, então eu fiquei mais sete meses na loja, então, os sete primeiros meses de 2018, e no shopping é de segunda a segunda. Normalmente eu folgava dois domingos por mês, mas é só uma folga na semana, então assim, eu trabalhava de segunda até sábado, e eu folgava no domingo. O domingo que eu não folgava, eu tinha folga num dia durante a semana, e essa folga durante a semana era bem chato, porque o Matheus na época ele estudava, e a faculdade dele é o dia todo, então a folga, a minha folga durante a semana, era a mesma coisa que nada, porque o Matheus ele ia estar na faculdade, ia estar estudando. O dia inteiro a gente só aproveitava nos domingos, os domingos que eu não trabalhava, que aí eu podia ficar com ele o dia inteiro. No sábado eu nunca tinha folga, era muito raro, assim, só quando tinha alguma batia meta, e aí a gente ganhava, né, como bônus a folga no sábado, mas era bem difícil, então eu trabalhava no sábado da 1h07, mas eu tinha que sair um pouco antes, tinha que ir almoçar, tinha que fazer uma correria, e aí também na volta do sábado eu chegava bem tarde em casa, então assim, eu perdi o sábado todo pro meu trabalho, então eu não tinha final de semana. É bem complicado, assim, porque eu voltava entre 8h, 8h30 pra casa, aí eu saía pra comer alguma coisa com o Matheus, mas era um tempo muito curto, assim, que eu tinha com ele. A gente acabou se adaptando, a gente fortaleceu bastante a confiança um no outro, mas eu acredito que vocês conseguem se adaptar, se colocam um pouquinho no lugar dele, se ele tá trabalhando assim, eu tenho certeza que é porque ele tá precisando, e fica do lado dele, tá bom? Porque tudo é questão de fase. A próxima é a seguinte, eu fiquei com um menino e beleza, só que ele tem uma foto com a Es no Insta e várias no Facebook, sendo que antes eu perguntei se ele namorava, e ele disse que não. Depois fiquei sabendo que ele fica nesse vai e vem com a menina e ficamos de novo. Ok que eu fui burra, mas no fundo tô gostando dele. Não quero me enganar, mas não consigo. Bem complicada essa história, ele tá enganando a ex ou atual dele, porque se ele fica nesse vai e vem, por mais que ele não estivesse com ela quando ficou com você, ele tava com a foto, tava com as fotos lá no Facebook, então eu tenho certeza que na cabeça dela eles estavam juntos, ou mesmo que não estivessem, ela deve ter pensado, não, se ele tá com as fotos comigo lá, é porque a gente meio que tá junto, ele não tá ficando com ninguém. Eu acredito que ele tá fazendo isso mais pra ficar dando esperança pra ela, e ao mesmo tempo ele fala pra você que ele não tá namorando, pra ficar contigo, não tá enganando vocês duas. Eu sempre penso assim, me colocar no lugar da outra pessoa, ela tá sendo enganada, mas e se você estivesse no lugar dela com uma namorada, você também não ia gostar, e também você ia tá sendo enganada, então, se mais pra frente vocês namoram, ele vai fazer a mesma coisa que ele tá fazendo com ela, ele vai fazer com você? Eu acho que isso você tem que pensar na pessoa que você tá se relacionando, sei que você tá gostando dele, mas eu acho que você tem que também pensar pro futuro, assim, a longo prazo, né, ou chegar pra ele e falar, ó, você se decide, né, porque eu acho que é o que ele tem que fazer, se decidir, não dá pra ficar nesse vai e vem, e se ele não se decidir, eu acho que você tem que se decidir, porque, se ele continuar assim, é porque ele tá acostumado a fazer com outras pessoas também isso. A próxima é, eu e meu namorado brigamos muito, mas a gente se ama, terminar ou não? Eu acho que isso também não é motivo de término, assim, eu sou muito de, sempre olhar assim pro lado da pessoa, fazer o que ela realmente quer e tá sentindo, eu tenho certeza que vocês não querem terminar, porque se vocês se gostam, vocês não querem isso, mas tem coisas assim que eu não aceitaria, então, por exemplo, traição, eu acho que não é uma coisa que eu aceitaria, mas, só brigas, eu acho que não é motivo de término, eu e o Matheus, a gente já brigou muito no nosso outro namoro, que a gente teve, a gente desgastou bastante o nosso relacionamento, mas hoje, eu não terminaria com ele, se a gente estivesse brigando um monte, como naquela época, sabe, eu acredito que, terminar é muito mais dolorido, e terminar com uma pessoa que você realmente gosta, eu acho que se vocês gostam, eu acho que vocês tem que conversar, vocês tem que rever também, pelo que vocês estão brigando, se são coisas pequenas, eu acho que muita coisa a gente pode relevar, fingir que não escuta, se o outro faz algumas coisinhas que te irritam, acho que você tem que relevar, fingir que nem escutou, porque a gente fala muita coisa sem pensar, então, assim, sempre tem que ter um equilíbrio, quando o Matheus tá bravo, eu fico mais quieta, embora seja bem difícil pra mim, mas eu tento ficar quieta, penso bastante em tudo que ele falou, e aí depois, quando ele tá mais calmo, eu chego e falo a minha opinião, normalmente, ele aí concorda com o que eu estava pensando, eu acredito que é isso que vocês tem que ver, vocês tem que ver pelo que vocês estão brigando, realmente são coisas que, valem a pena ser brigadas? Vale a pena vocês estarem discutindo por essas coisas? Ou são apenas coisinhas que vocês podem ajustar, e podem relevar, e passar por cima dessas coisas? Eu acho que tem assuntos que são sérios, que merecem uma discussão, mas tem assuntos que não são sérios. A próxima é, você manteria um relacionamento com alguém que já te desrespeitou, com palavras? O que acha? Eu entendi duas coisas com essa mensagem, eu entendi uma pessoa me desrespeitar com palavras, só tipo de conversinha com outra, por mensagem e tal, e eu entendi uma pessoa te xingando, falando palavrões e tal, te desrespeitando com palavras. Eu acho que as duas situações eu não aceitaria, eu não acho legal, eu até recentemente eu presenciei, né, uma pessoa assim, faltando eu com respeito com o namorado dela, por meio de palavrões, e eu acho muito feio, porque eu acho que é uma coisa que, você acaba se acostumando com aquilo, você acha normal, então é uma coisa que, assim, eu acredito que tem que ter uma conversa muito séria pra ter um fim, senão a pessoa vai continuar fazendo aquilo, porque ela já entendeu que uma vez que ela fez, você deixou passar, então ela vai acabar repetindo isso, e conversar com outras pessoas, se eu não faço, eu jamais aceitaria outra pessoa fazendo, eu acredito que seja traição, porque por mensagem, por palavras, você consegue ter um interesse, e acabar atraindo, pode ser não fisicamente, você acaba atraindo o teu sentimento, se você gosta daquela pessoa, você tá atraindo aquele sentimento que você disse que tem por ela, conversando com outras, e tendo interesse por outras, então eu acho que você deve pensar, né, nessas coisas, e se você ama muito a pessoa, se você acha que pode passar por cima disso, é claro que existe o perdão, você não vai poder mais tocar nesse assunto, porque quando você perdoa, você tem que esquecer, quem perdoa é muito forte, eu admiro bastante quem perdoa, mas eu acho que você tem que ter uma conversa muito séria, depois que você libera esse perdão, se a pessoa volta depois de ter sido escrota, devo ceder, beijo sua maravilhosa, muito obrigado pela maravilhosa, existem muitas formas de você ser escrota com alguém, se ele tava te dando esperanças, e de repente parou de falar com você, te deu um pé na bunda, e agora ele quer voltar atrás, ou ele ficou com você, e aí tava ficando com outra menina, e você descobriu, eu acho que tudo é uma questão de o que você aceita, e também essa coisa, vale a pena, por exemplo, você vai perdoar, né, vai querer de volta, se vale a pena, e você tá disposta, faça por você, não faça pelo que as outras pessoas acham como certo ou errado, eu me coloco muito no lugar da pessoa aqui, que eu tô dando o conselho, porque eu sei como é difícil, assim, você fazer aquilo que todo mundo diz que é o correto, sendo que o teu coração quer fazer outra coisa, né, então pense no, pra você, os momentos bons e o bem que essa pessoa te faz, e que tipo de escrutidão foi essa, porque se a pessoa tá fazendo enquanto vocês estão ficando, ela pode fazer também, depois no namoro de vocês, ou em algo mais sério, então, tem que rever, tem que rever tudo a longo prazo, gente, porque uma coisa é você perdoar, ali no comecinho, e aí, depois lá pra frente, você vai perdoar novamente, eu amo o meu ex e ele é um bosta, então a gente vai bater nele, porque você é linda, maravilhosa, ele não merece sofrer, uma situação bem difícil, porque eu acredito que se você ama ele, é porque em algum momento ele foi muito legal, e te fez muito bem, e você viveu momentos legais, e agora ele fez alguma coisa que te deixou mal, que te deixou triste, querendo ou não, você tem que pensar em você, eu não, não tô falando pra você não sofrer, porque eu acho que isso é impossível, tem que sofrer pra passar por tudo isso, mas eu acho que você tem que pensar em você agora, tá, procurar coisas assim, que faça você esquecer dele, e fazer acontecer uma única coisa nessa situação toda, ele se arrepender de ter deixado você, de ter pisado na bola contigo, eu acredito que é só você pensando em você, você largando mão, você não cedendo, você não indo atrás, você vivendo por você, porque é só assim que as pessoas realmente dão valor, quando elas perdem totalmente. Quando o boy me queria, eu não queria, agora que ele não me quer, eu quero, o que fazer? O que fazer é conquistar esse boy aí, porque se ele te quis uma vez, aí você não quis mais, eu acho que não dá pra só o homem ter atitude, né, não dá pra ficar esperando só ele pensar na bolinha de cristal dele, que você, dessa vez você quer, dessa vez você não vai ignorar ele, dessa vez você não vai dar um fora. Você vai ter que demonstrar também interesse, vai ter que dar umas indiretas, ou convidar ele pra fazer alguma coisa, seja caruda, porque você perdeu a oportunidade quando ele teve o interesse. Então, agora você tem que investir. Se ele não quer, eu acho que merece um investimento, se é o que você realmente quer, mas se ele não quiser mesmo, eu acho que você tem que largar de mão, e esquecer, e bola pra frente. Eu acho que eu tô gostando de um menino, sou até colega dele, porém ele gosta da minha amiga, falo com ela. Então, ela também gosta dele, se ela gostar ou ela não gostar, eu acho que das duas formas você tem que deixar bem ciente, porque se ele gosta da tua amiga, e ela não quer nada, eu acho que você deve investir, né? Deve, sei lá, ir conversar com o menino, tentar uma aproximação. Agora, se ela gosta do menino, aí é bem mais complicado, e você tem que ter cuidado dobrado em falar com ela. Mas eu acho que nas duas histórias, assim, das duas formas, eu acho que você tem que conversar com ela. A paixão pelo menino é passageira, mas a tua amiga, ela vai ser pra sempre. Namoro com uma pessoa que já me treinou várias vezes, não confio mais, o que faço? Esse assunto é bem complicado, e assim, perdão, quando se você resolveu perdoar, porque você deve ter perdoado, se você ainda tá com ele. O perdão, ele é totalmente, é um esquecimento daquilo que a pessoa fez, então assim, se você não consegue esquecer, e se, por mais que você liberou o perdão, você não consegue confiar novamente, eu acho que você tá se enganando, e eu acho que você tem que se decidir realmente o que você quer. Se você não confia mais, eu acho que você não deve continuar. Agora, se você quer confiar, você vai ter que esquecer o que ele fez, e realmente dar um voto de confiança. Mas é bem complicado, com certeza que eu não confiaria novamente, eu ia ficar desconfiando, eu ia assim, o meu relacionamento ia ser totalmente horrível, porque eu sou muito uma pessoa assim, que eu lembro das coisas, eu ia acabar jogando na cara da pessoa, em qualquer briguinha, eu ia discutir, eu ia jogar na cara, eu ia ficar brava, eu não ia confiar, eu ia ficar totalmente desconfiada, de tudo que a pessoa fosse fazer. Então, eu acho assim, o trair é um assunto muito complicado. Estar nessa situação, você tá se enganando e enganando ele. Talvez ele ache que você passou a confiar nele, depois que perdoou, ou talvez ele vai continuar fazendo. Então, assim, é muito difícil. Mas na minha opinião, o que eu faria, eu não continuaria. Se eu não conseguir confiar, mesmo depois de ter passado um tempo, de eu achar que eu perdoei, que eu passei por cima daquilo, e não conseguir mais confiar na pessoa, eu terminaria. Porque relacionamento é assim, sem confiança, é uma coisa assim, que vai te destruindo por dentro, vai magoando demais, e machuca muito. Bom, gente, esse foi o vídeo, eu acho que eu falei demais, mas eu espero muito que vocês tenham gostado. Me contem aqui embaixo, ligam lá no Instagram também, pra gente sempre conversar por lá. É arroba senapassar igual do canal. Um super beijo, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo. Tchau.